Olá galera, quem fala é a Duda e no mês de hoje eu aqui vou virar uma cabeleireira profissional Profissional eu não posso prometer, mas hoje eu vou virar uma cabeleireira E adivinha quem vai ser a pessoa que eu vou cuidar no meu salão Ou melhor, que eu vou pintar o cabelo, gente Minha mãe, não Ah, e eu já fiz um curso, tá? De verdade não, né? Que eu sempre pinto o cabelo da minha mãe Então o meu curso é pintar o cabelo dela, gente E hoje temos mais uma pessoa pra mim pintar o meu cabelo, hein? 3, 2, 1 e... Estou aqui junto com o meu pai, gente Pintar o cabelo dele E hoje a gente vai pintar, gente E vai ser minha primeira vez pintando... Essa é a primeira vez que eu fiz meu cabelo, gente? Não Não? Você já pintou outras vezes? Muito tempo Tá A gente não vai usar, tipo, uma tinta, sabe, gente? E vai ser esse daqui Olha aqui, ó A nossa querida caixa Essa querida caixa, gente, que a gente vai usar E olha A gente vai deixar por uns minutos Eu acho, sua cabeleireira, que deixa por 10, gente Tem aqui os tempinhos Aqui tem 5, fica mais clarinho 10 fica médio E 15 fica bem pretinho, gente É um tonalizante, gente Não é um shampoo, tá? É um tonalizante gel Bom, gente, então eu vou abrir aqui a caixinha Temos aqui O manual gigante que a gente não vai ler com certeza Temos esse negocinho aqui Que é a loção ativadora Que é a água oxigenada Temos esses frasquinhos aqui Shampoo fortificante Eu achei que isso era a tinta Mas também E por último temos O tonalizante em gel, gente Ele é assim Ah, e não vai mais abrir na caixa Agora eu vou aqui ler Temos aqui uma toalha para não sujar Temos aqui a caixinha É só virar, né? É cheio Parece um mel, gente Olha que mel Não, eu tinha que ser isso Bom, gente, bora lá Achamos aqui O manual dentro do Da caixinha E soubemos que lá tem um par de luvas, gente Já colocamos todo o conteúdo no frasquinho Como a gente falou O gel O tonalizante em gel E a loção ativadora Coloquei a minha luzinha E ele tem um pininho, olha Não sei se você consegue ver Um pininho aqui Que a gente tira Para começar a passar no cabelo Então já vou ler o manual Ele está aqui, ó Se vocês quiserem ver também Olha, tá aí É só tirar um print Que vocês viram Estamos aqui com as duas luzinhas E estamos aqui com a misturinha E agora bora chacoalhar Que é a parte mais legal E na... Olha que maneiro E na... Vou ficar balançando aqui, ó Fulano E, gente, já volta quando virar um gelzinho bem bonito Bom, gente, já voltamos aqui Ficou dessa corzinha E aqui está o cabelinho A gente vai fazer um antes e um depois Para mostrar para vocês no final do vídeo Como estava antes e depois Então, olha, a gente ficou um buraquinho aqui, né E aí a gente vai abrindo o cabelo Eu estava falando para dividir o cabelo Só o cabelo do meu pai E vem cá para vocês verem A gente faz assim, ó Olha, a gente puxa assim, ó Volta tudo para o lugar Então tem divisão Então, gente, então vou começar aqui Venha cá, chega perto Para a gente ver Bora lá, então Passar, gente Venham pertinho de novo Para vocês verem eu colocando Eu vou apertar um pouquinho Vou passar com a mão Eu acho que eu devo Passar de acordo Porque não fez nada Parece que não fez nada, né mãe? Eu acho que não fez nada Tá ficando assim, gente. Então vamos lá, então, continuar aqui o processo. E aí 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 Cabelinho quase pintado. Aqui a gente vai dar mais um riso de toque. Tipo assim A gente vai vendo Pode passar depois que tirar? Bom, gente Como vocês podem ver O sol já até deu uma baixada Que a gente tá um tempinho. Obrigada, moço. Tá cortando o piso. Enfim, gente Tá de De 10 a 15 minutos Talvez a gente espere de 10 Quando a gente ver que já tá bom A gente vai tirar E eu vou tirar aqui minha luva Rapidinho Pra mostrar pra vocês, gente. E vou lavar o cabelo Com esse shampoo fortificante Pós-coloração Esse daqui, gente. Então a gente vai usar esse daqui Então Pra No caso ele vai usar pra lavar. Então quando estiver na hora da lavagem A gente volta Pra mostrar pra vocês Então Até daqui a pouco. Gente Esse é o shampoo que ele vai usar Como eu mostrei pra vocês Pra quem não viu direito É esse daqui E meu pai vai lá Lavar o cabelo dele Então Depois que ele acabar de lavar o cabelo Eu mostro pra vocês Bom, gente Como vocês podem ver aqui Tá branquinho aqui Então Minha mãe está passando Ficou meio assim nessa região Aqui dos lados E aqui Então a gente vai passar Mais uma vez Bom, gente Assim ficou pela segunda vez Ainda tem os cabelinhos brancos Mas Não tampou E ficou assim, gente Bom, pessoal Esse foi o resultado do cabelo Tô aparecendo um tempinho Depois aqui, né Mas enfim, gente Esse foi o resultado do cabelo Assim, gente Podia ter ficado melhor Porque a tinta não pegou tão bem assim Então se vocês fizerem parte 2 Deixem aqui nos comentários Esse foi o vídeo Espero muito que tenham gostado Se gostaram Deixem o like Se inscrevam no canal Caso não forem inscritos E ativem o sininho das notificações Para não perder os próximos vídeos Que a gente postar Beijo E tchau 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 Tchau